Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema aqui da série FBnet de hidrostática. Estamos quase acabando essa partezinha aqui, tá? Isso aqui é um problema bem completinho que caiu na Universidade Estadual da Paraíba. Probleminha muito interessante e bacana. Olha só, diz assim, ó. Um garoto ao colocar para flutuar um cubo de plástico de massa 4 gramas e medindo 2 centímetros de lado, verifica que ele fica com metade de seu volume submerso, dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esse g aqui é a gravidade, né? Então ele pede, letra A, determine a densidade do cubo. Então se é um cubo, tá? Se é um cubo, ele tem todas as três dimensões, tá? É um paralepípedo, né? É reto e com todas as dimensões do mesmo tamanho, tá? Então ele diz medindo 2 centímetros de lado. Então aqui é 2 centímetros, aqui também 2 centímetros, aqui também 2 centímetros, que é aquele lá, né? E essa dimensão aqui também 2 centímetros. Então qual é o volume do cubo? O volume do cubo é o lado ao cubo, tá? Então se o lado, se a dimensão, né? O lado do cubo aqui, né? Da aresta do lado, né? De uma das faces é 2 centímetros. Então quer dizer que o volume do cubo é igual a 2 centímetros elevado ao cubo. E isso dá um volume de 8 centímetros cúbicos, certo? Esse é o volume do cubo. E ele pede para calcular a densidade. Mas o que é densidade? A densidade é massa sobre o volume. E nós vamos usar essa massa aqui, ó, 4 gramas, tá? E o volume nós vamos usar em centímetros cúbicos mesmo. Então a densidade vai ser o quê? 4 gramas por 8 centímetros cúbicos. 4 dividido por 8 dá 0,5 gramas por centímetro cúbico. Tá aqui, ó. Essa é a densidade do cubo. É a massa, que é 4 gramas dividido por centímetro cúbico, certo? Bom, se eu tiver que transformar essa unidade aqui em quilogramas por metro cúbico, A gente sabe que 1 grama, 1 grama por centímetro cúbico equivale, né, equivale a 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico, tá? Então meio grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 500 quilogramas por metro cúbico, tá certo? É só colocar no lugar do grama por centímetro cúbico aqui, ó, 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira é mil, e mil vezes meio dá 500. Então 500 quilogramas por metro cúbico, tá? Eu não vou fazer a transformação, mas só citei aqui porque eu acho interessante isso, tá bom? Bom, letra B. Faça um esboço dessa situação indicando todas as forças que atuam no cubo. Olha, é difícil fazer em três dimensões esse esboço, né? Não sou tão bom desenhista assim também, né? Mas seria mais ou menos isso aqui, assim, né? Tá? Então essa parte aqui tá submersa. Essa parte aqui tá submersa, né? É metade, né? Ele diz, ó, um garoto para flutuar um cubo plástico verifica que ele fica com metade do seu volume submerso. Então metade do seu volume submerso é aqui, ó, tá? E aqui tá debaixo d'água, aqui, ó. Essa parte aqui tá debaixo d'água, né? Certo? É difícil colocar assim. O ideal é a gente colocar o quê? Em duas dimensões. Eu olhar daqui, né? Então tá aqui a superfície do líquido, e aqui tá o quadrado, que é a face voltada para a gente aqui, ó, tá? Então tá aqui, ó. Essa medida daqui até aqui é um centímetro, tá bom? Daqui até aqui é um centímetro. Essa parte aqui tá submersa e tá aqui, ó. E daí ele pede o seguinte, ó. Faço um esboço dessa situação indicando todas as forças que atuam no cubo. Bom, esse cubo que tá aqui boiando, ele não deixa de ter peso. Ele tem um peso dele, tá? O peso é o quê? Massa vezes a gravidade. Ele tem o peso dele, certo? Bom, e por que que esse bloco então não afunda? Porque quando ele entra no líquido, o líquido deslocado empurra ele para fora. Então surge uma força atuando no bloco, empurrando ele para fora. E essa força a gente chama de empuxo, tá? Esse empuxo aqui é como se fosse o peso da água que ele deslocou. Então toda essa água que foi deslocada aqui com a metade do cubo submerso, né? Toda essa água que foi deslocada é como se ela estivesse empurrando o cubo para fora. Como não? Ela está empurrando o cubo para fora com uma força chamada de empuxo, tá? Então vale uma observação aqui. O volume submerso, ele é o quê? Ele é metade do volume completo. Então esse volume submerso é 4 centímetros cúbicos, tá? Então quando a gente fala assim, ah, quanto que é o valor do empuxo? Quanto que é o valor que esse objeto está sendo empurrado para fora? É o peso do líquido deslocado. E qual foi o líquido deslocado? É o mesmo volume submerso, tá? O mesmo volume do bloco que entrou dentro da água, ele deslocou esse volume para fora. Porque se eu tirar aqui, cadê esse volume aqui de água? Ele está ocupando espaço em volta e está empurrando esse bloco para fora, tá certo? Então o empuxo, ele é o quê? Ele é o peso do volume submerso. Então ele é massa do líquido deslocado vezes a gravidade. E qual que é o líquido deslocado? Eu vou usar a fórmula da densidade. A massa é o quê? A densidade vezes o volume. Então o empuxo, ele é o quê? Ele é a densidade do líquido, porque a massa é do líquido, vezes o volume do líquido deslocado. Mas o volume do líquido deslocado é o mesmo volume do bloco submerso. Então aqui eu ponho o quê? Densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Esse aqui que é o empuxo, tá certo? Bom, ele não pediu para calcular, eu só fiz explicar aqui para deixar bem claro, tá bom? Então aqui esse bloco está sendo empurrado para cima, tá? Por a força chamada empuxo. E ele tem uma força, peso, puxando ele para baixo. Na verdade não são três forças aqui, eu só coloquei aqui para ilustrar que a força que empuxa o bloco para, empurra o bloco para cima, ele vem de todo o líquido que está em volta aqui, empurrando ele para cima, beleza? Bom, letra C, vamos lá. Então a letra C diz assim, ó. Determine a densidade do líquido no qual o cubo está flutuando. Então como é que eu vou descobrir a densidade do líquido? Veja, a fórmula do empuxo tem a densidade do líquido, o volume submerso à gravidade, e o empuxo ele é igual ao peso, que é massa vezes a gravidade, tá? Só que a massa aqui do peso é a massa não do líquido, mas a massa do bloco, certo? E eu tenho a massa do bloco aqui, ó, 4 gramas, certo? Só que aqui a gente tem que usar o quê? Será que eu preciso usar aqui em quilograma, né? Porque olha só, o peso ele é massa vezes a gravidade, a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, né? Metro por segundo ao quadrado. Para obter a força em newton eu faço o quê? Quilograma vezes a gravidade em metros por segundo ao quadrado, certo? Só que olha só, eu vou usar aqui a fórmula para igualar, vai ficar assim, ó. Peso é igual ao empuxo. O peso é a massa do bloco vezes a gravidade. E o impulso é o quê? É a massa do líquido vezes a gravidade. Claro, do líquido é deslocado, certo? Olha só, a gravidade corta. A gravidade corta. Então, eu não tenho obrigatoriamente que colocar a massa em quilograma. Se a massa que tiver aqui foi em grama e a massa que tiver aqui foi em grama, tudo bem. Então, qual que é a massa do bloco? É a densidade do bloco vezes o volume do bloco, o volume total do bloco, ó. Massa é o quê? Densidade vezes o volume. Então, a massa do bloco vai ser a densidade do bloco vezes o volume total do bloco. Isso vai ser igual à massa do líquido, mais a massa do líquido deslocada. Então, é isso aqui, ó. É a densidade do líquido vezes o volume submerso, ok? Bom, aqui a gente sabe, né, a densidade do bloco a gente calcou aqui, ó, meio grama por centímetro cúbico. O volume total é oito centímetros cúbicos e o volume submerso, quatro centímetros cúbicos. Peraí, a gente já viu isso aqui antes. A densidade do bloco dividido pela densidade do líquido é igual ao volume submerso dividido pelo volume total. Entendeu? Ó, o volume submerso é metade do volume total. Então, a densidade do líquido vai ser o quê? O dobro da densidade do bloco. Se a densidade do bloco é meio, a densidade do líquido é um. Tá? É só colocar aqui, ó. 0,5 sobre a densidade do líquido é igual ao volume submerso, que é quatro centímetros cúbicos, dividido pelo volume total, que é oito. Certo? O que que deu aqui? Meio, né? Quatro dividido por oito dá 0,5. Certo? E isso daqui, ó, simplificando, né? Ó, por quatro dá um, por quatro dá dois. Eu passo esse dois multiplicando lá e a densidade do líquido multiplicando um aqui. Vai ficar... A densidade do líquido vai ser o quê? Dois vezes meio, um. Um grama por centímetro cúbico. Tá vendo? É claro que tem que dar na mesma unidade que eu usei a densidade do bloco. Meio grama por centímetro cúbico. Entenderam? Tá? Tranquilo? Agora a última. A última diz assim, ó. Calcule a diferença de pressão entre o ponto na superfície do fluido e outro na face do cubo que está totalmente submerso. Então ele está falando dessa face aqui embaixo, ó. Ele quer saber a diferença de pressão causada por essa coluna de água aqui, ó. Um centímetro de água. Tá? Então como é que a gente faz para calcular isso? A gente viu anteriormente, nos vídeos anteriores dessa playlist, que a pressão exercida por uma coluna de líquido, ela é o quê? Ela é a densidade do líquido vezes a altura da coluna do líquido vezes a gravidade. Tá? Essa daqui que é a pressão exercida pelo líquido. E eu vou calcular a pressão exercida por assim, um centímetro de líquido. Então vai ser o quê? A pressão do líquido vai ser a densidade. Só que agora, olha só, eu vou usar nas unidades corretas, tá? Como a gravidade aqui está em metros por segundo ao quadrado, a altura tem que ser em metros e a densidade dos líquidos tem que ser em quilograma por centímetro cúbico. Como eu falei anteriormente, né, para transformar em gramas por centímetro cúbico para quilograma, basta multiplicar por 10 elevado ao terceiro. Então a densidade do líquido é o quê? É um grama por centímetro cúbico, que eu multiplico por 10 elevado ao terceiro a quilograma por metro cúbico. Vezes a altura, a altura é um centímetro, mas um centímetro é o quê? É 0,01 metro vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então olha só, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado é newton. Um metro aqui simplifica com um dos metros aqui, aqui tem metro cúbico, então vai ficar metro quadrado, tá? Então quer dizer que a pressão da coluna de líquido ali, né, daquele um centímetro de líquido vai ser o quê? 10 elevado à terceira vezes 10, 10 elevado à quarta vezes 0,1, 10 elevado ao quadrado. Então dá 10 elevado ao quadrado, o quê? Newton, que é quilograma por metro cúbico, dividido por metro quadrado. Essa é a pressão, ó, essa é a pressão exercida pelo líquido, tá? Que é a diferença de pressão entre aqui a superfície e a pressão aqui embaixo. Porque a pressão no mesmo nível é sempre a mesma, tá? Então nesse nível aqui a pressão é igual. E aqui, a pressão aqui em cima é menor, porque a pressão aqui embaixo é o quê? É a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido, mais o líquido que tá aqui, mais um centímetro de líquido que tá pressionando aqui embaixo. Aí você fala, mas ele falou a pressão na superfície, ok? Nesse ponto aqui, ó, a pressão de cima é igual à pressão de baixo. Então eu calculo a pressão do de cima, que é a mesma pressão de baixo, tá? E a diferença de pressão, veja, a diferença de pressão entre o ponto da superfície e o ponto na face do cúbico que está totalmente submerso. Então ele quer saber a pressão exercida por esse líquido aqui, ó. Tá bom? Bom, se você ficou com alguma dúvida, por favor, vai aqui nos comentários e põe ali a sua dúvida nos comentários. Não esqueça, antes de fazer a pergunta, de colocar o momento do vídeo que você teve a dúvida. Então lá, vamos dizer que você teve a dúvida no minuto 9 e 35 segundos. Você escreve assim, ó, 9 e 2 pontos e 35, e escreve sua pergunta, que quando eu clicar no tempo aqui, ele vai direto no ponto aonde você teve a dúvida. E eu consigo esclarecer com muito mais eficiência, tá bom? Não esqueça, antes de ir embora, curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, se você não for inscrito, vai ali, aciona o sininho para receber as notificações, tá bom? E é isso aí. Não esquece de ver aqui, ó, a playlist do capítulo de hidrostática. Todos os vídeos da playlist estão aqui, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima. Tchau.